Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é troca uma ideia sobre o HGCR. Mais um mês acompanhando. Cara, muito movimentado recentemente e meus amigos, quem diria, a gente vê nesse fundo abaixo dos R$100,00, assim. Difícil ver nesse nível de preço, né? E... Quer ver? Eu vou até botar aqui, ó, essa linha. Aquele investidor desse, tá nos R$100,00. Olha só, nos últimos anos todos, pouquíssimas vezes, né, ele mergulha abaixo dos R$100,00. É bem pontual mesmo, então, assim, é um... Estão vivendo uma época interessante nesse fundo, né? Enfim. Vamos conversar um pouco. Patrimonial R$98,41. Último rendimento R$95,00, são R$100,000 cotistas. Perdeu um pouquinho de cotista no mês. Deixa eu ver um pequeno... Aqui tá bom. Pagou R$95,00. A liquidez do fundo, eu vou pular algumas coisas que não são muito relevantes pra gente, mas, enfim... Liquidez de R$3,00 milhões por dia, o número de cotistas diminuiu, né? Perdeu, perdeu aí um pouquinho menos de mil cotistas. Nesse mês, o fundo teve o resultado de R$0,99,00, né? E ainda tem R$0,72 de resultados acumulados, E ainda tem R$0,81 de inflação acumulada nos CRIs, né? Então, legal. Nesse mês, tiveram alguns eventos aí que impactaram o resultado do fundo. O vencimento antecipado do Roger Mack 2, a operação foi pré-paga. Vai ter um prêmio de pré-pagamento de R$3,6 milhões que vai ser recebido nos próximos meses. Tem a amortização parcial de SPVJ. Esse fundo tinha uma posição de SPVJ, né, galera? E essa amortização trouxe um ganho de capital pro fundo de quase R$5,00 milhões. Além de um rendimento extraordinário, que tá por vir de R$14,00 por cota de SPVJ, que vai ser recebido no próximo mês, e que pro HGCR vai trazer R$1,00 por cota de ganho. Cara, muito bom, né? Finalmente, depois de muito tempo de fundo imobiliário só dando prejuízo, 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 a estratégia de fundo imobiliário trouxe algum ganho, né? É aquela coisa, eu acho que a estratégia de fundo imobiliário só traz algum ganho quando acontece uma movimentação como essa, uma liquidação de um fundo e tal, não sei o quê. Porque, de fato, essas liquidações, pra quem já tá dentro, é muito bom. É muito bom. Então, que bom, o fundo conseguiu um resultado bem interessante com essa brincadeira de SPVJ. Quase R$20,00 milhões. Teve o resgate antecipado desse CRI Baema aqui, R$23,00 milhões. E ele quitou parte das compromissadas, né? Que acabaram trazendo pro fundo uma despesa financeira aí de R$4 milhões. E ele ainda tem 20 milhões de compromissadas, né? E um saldo de despesa financeira de R$0,55 a pagar. Então, esse dinheiro todo do SPVJ aqui, pra parte, vai ter que pagar seus compromissados. No próximo mês, eles querem quitar tudo ou grande parte do volume dos compromissados, podendo renovar a parte. Por favor, não renova não, deixa esse trem pra lá, velho. Já não basta alavancagem no tijolo, que é um saco. Enche o saco essa tal dessa alavancagem. É de papel também, cara. Nossa, vou até deixar o fundo sem alavancagem. Porque aí, chega aí agora. Aí, o SPVJ tá entregando dinheiro pra caramba. Aí, tem que fazer o quê? Usar esse dinheiro pra ficar pagando despesa financeira acumulada de compromissada. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, né? É aquela coisa. A compromissada, ela dá um ganho pro fundo. Dá, mas, tipo, na minha visão, não é nada relevante. Eu acho que a compromissada tem que ser utilizada de forma bem pontual e tudo. Tipo, vamos fazer uma oferta. E a gente quer agilizar a alocação. Aí, você vai lá, alavanca o fundo rapidamente e já se livra delas logo depois. Não fica carregando. Acha assim, a alavancagem em fundo de papel, quando você carrega ela durante muito tempo, é uma estratégia muito ruim, na minha opinião. Principalmente em fundo IPCA, né? O IPCA é horrível. No CDI até que faz um pouco mais de sentido. Agora, no fundo IPCA, não. E... E, cara, a alavancagem de como forma igual foi nesse fundo, que ele já vem carregando essa alavancagem um tempão, de forma, digamos, quase que estrutural. Eu acho muito ruim. Pra mim, a alavancagem no papel, cada dia que passa, se prova como uma estratégia muito boa quando você quer fazer emissão. Vai fazer emissão... Por quê? Por que que é boa, galera? Até um ponto sobre isso. Por que que é boa? Porque você vai ter uma despesa financeira com essa brincadeira? Vai. Mas como é um período muito curto, acaba que não incomoda muito. E o ganho que você tem de conseguir alocar o fundo mais rápido é muito bom. Então, acaba que vale a pena. Agora, quando é... Quando é... Tá carregando um tempão de forma estrutural, eu já não gosto. Já não tô... Tudo assim, né? É uma alavancagem de como papel, que não é uma coisa relativamente nova, né? A gente tá vendo aí e tal. Como eu falei, já me agrada muito. Além dos eventos, acima teve esse CRI Munir Abud aqui, que foi amortizado. Nesse mês, eles realizaram a compra de 60 milhões de reais em CRI. Taxa de IPCA mais 8,5. Taxas altas, né? Isso fez com que a taxa do fundo, a taxa média da carteira do fundo, chegasse em IPCA mais 8, conforme o que esperava no início do ano. Era um dos planos deles, era levar a taxa do fundo pra IPCA mais 8. Hoje, o fundo tá 85% alocado em IPCA. Durante um mês, a gente teve assembleia em dois CRIs, nesse... Nesse forras aqui, pra alguns ajustes e tal. E o CRI Cota também, né? Teve uma possegação da amortização, no início de novembro, que já foi quitada. E o devedor tá com restrição de liquidez e tal, não trabalhando pra vender imóvel. Basicamente, a mesma coisa nos dois casos. São dois CRIs que estão com certa dificuldade, que estão trabalhando pra vender imóvel, pra se livrar da operação, né? Carteira do fundo. Então, a gente vê as compras aí. 25 milhões nesse CRI Eco Park 2. Era uma operação que ele já tinha, né? Já tinha participado da primeira fase do projeto, e essa é a segunda fase. Expansão de um certo logístico lá em Curitiba. Teve também aumento de posição via mercado secundário de alguns CRIs. Esse BR-12, IPCA mais 8,52. Esse GPA, IPCA mais 9. E esse Globo, IPCA mais 7. Vendeu também o Léo Madeiras no secundário. Vendeu também o fundo imobiliário, que gerou um prejuízozinho. Amortização do Roger Mack, em quase 100 milhões de reais. Amortização integral do Munir, do Baena e do SPVJ, que a gente já viu aí. A DRE, nesse mês, o resultado de receitação recorrente de fundo imobiliário veio bem alto, por conta de SPVJ, né? Então, acaba que limpou praticamente todo o prejuízo acumulado que ele estava tendo aí nos últimos anos com a venda de fundos imobiliários, né? Essa SPVJ, os caras ganharam muita grana, né? Foi muito bom pro fundo. E nesse mês, a gente já viu a despesa financeira, que ele recomprou as compromissadas. E nos próximos, a gente já viu essa despesa financeira mais alta ainda, galera. Até ele quitar essas compromissadas todas, né? E como eu falei, eu espero que o kit não volte até essa porqueira dessas compromissadas. O fundo gerou 99 por cota, pagou 95. O resultado acumulado, que era 66, foi pra 72. Então, ele tá com 72 centavinhos aí de gordura. E tudo indica, né, que ele vai conseguir manter esse patamar sem maiores problemas aí até o final do ano. Rentabilidade do fundo. Dando uma mergulhadinha aqui no fim do cota, caindo muito. Praticamente, cara. Deixa eu botar aqui no investidor 10. Deixa eu abrir esse gráfico aí pra gente ver uma coisa. Salve engano, estamos na mínima histórica? Ah, não. Pera aí. É, não. Já teve mais barato lá atrás. Mas, pelo menos, da pandemia pra cá, é praticamente a mínima, né? Excluindo esse buraco aqui da pandemia. Mas, enfim. A última vez que ele esteve nesse valor foi lá em 2016. Pronto. Isso já diz muita coisa. Carteira dele, a gente vê aqui. Como é que tá? Cara, ele tá com uma boa diversificação. Tá com uma boa posição só. Um pouco mais concentrada do restante. Já tudo abaixo de 5%, o que é excelente. Muito caixa. Vamos ver aí, né? Como é que fica o fundo daqui pra frente. Aqui as questões das compromissadas. Carteira de 7 para 5.3. E deve zerar. Ainda tem 55 centavos de despesa acumulada que esse fundo tem que quitar. Então, como eu falei, eu espero que se livre nesse negócio. E não volte até essa porqueira dessas compromissadas. A carteira dele, cada dia mais IPCA. Com mais que a CDI subisse e tal. Esse fundo foi pego meio que no contrapé e não tem muito o que fazer. Setores. Residencial. Logístico. Varejo. Rete das operações. Taxa da carteira IPCA mais 8, CDI mais 3,5. E a carteira em si. Galera, acho que é basicamente isso. Tem pra comentar do HGCR. Tem tempo que esse fundo não chega nesse nível de preço. E é um cara bem interessante de ver. Enfim. Acho que é isso. Qualquer novidade que venha a ter aí de HGCR. E eu volto a conversar com vocês. A gente vai trocando uma ideia. Deixa eu só pegar aqui no Google uma coisa. Que esse fundo... Ah. Putz. Ele fez um... Um dobramento ali em 17. Que acabou de... A construção. Poucas coisas. Eu queria ver se no gráficozinho do Google. Que o gráfico do Google pega desde o início. Esse fundo é de 2000. Lá de 2013. Por aí. Mas enfim. Tá no valor? Não é mesmo? A visão no valor? Só no valor. Tem. Desde 2016. Que não tava tão barato assim. Pois bem. Galera. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Se gostou já sabe. Se inscreva no canal. Gostou mais aí. Eu venho a ser minha. Até a próxima. Fui. Tchau.